E na sequência, eu aproveito para convidar o nosso próximo participante e apresentador, que é o Mário Giannini da ARRI, que ele também vai dar um pouco a visão, um pouco desse know-how, o know-how e ciência também da ARRI na parte de cinematografia, de modo que depois a gente possa também entrar no debate um pouco mais profundo com todos os temas que estão sendo colocados por enquanto. Obrigado pela oportunidade, Mário. Obrigado, obrigado, Eric, pelo convite, a SET Experience também. Fico muito grato de estar aqui presente com vocês. Então, vamos direto ao assunto aqui sobre a questão da apresentação. Também tenho uma apresentação aqui, espero ser breve. A ARRI também, assim, enfim, como outras marcas, a ARRI tem tido ao longo dos anos que a gente vem dito que a ARRI tem um pixel só, por 12 anos, até, na verdade, esse início do ano. Porque agora vai vir, tem uma nova câmera, vindo em breve, que aí já é um novo conceito, um pouco diferente. Mas, basicamente, tendo em vista os filmes e o sucesso que a câmera fez desde a entrada no mundo digital, a ARRI saindo da película, entrando no mundo digital, quase sempre ganhou durante os anos os Oscars e tal, sempre um dos mais indicados para grandes filmes, etc. A ARRI sempre privilegia, não somente a questão de, que seja da resolução, na verdade, a resolução nem foi o foco principal da ARRI, nunca foi, mas sim sempre foi a latitude, o range dinâmico, o alcance dinâmico, como queira falar, de todas as câmeras. Então, a ARRI sempre trabalhou, desde a, de Alexas maiores, do início, lá de 2010, mais ou menos, com um tamanho de pixel, né? Que é um pixel, eu falo que é um pixel grande, foi como o próprio Felipe estava comentando, um pixel maior, entra mais luz, você tem um controle melhor da imagem e tal. E daí, não vou passar em todos os slides, mas daí que você vê aqui, por exemplo, uma Alexa 65, que ela tem um sensor que é realmente gigante, né? Se você olhar aqui, por exemplo, a Alexa LF, que tem um sensor mini LF, um sensor tipo full frame, né? Large format, né? Que é um pouquinho maior do que o sensor, do que um full frame, né? Da foto Steel, que está aqui no tracejado. A Sony praticamente segue a linha do full frame, perfeito, ok? A RED tem um, não tem altura, né? Mas ela tem um pouco mais de largura, né? E no caso da 65, então, é gigante. E olha, em termos de resolução, né? Isso aqui é interessante. Você vê câmeras com sensores menores e com uma resolução maior, até, do que o sensor gigante aqui da Alexa 65. Por conta, justamente, em isso que a ARRI foca, né? Textura, tom de pele, outros parâmetros que a ARRI se importa do que não ficar pensando tanto em CAS. Eu sempre falo que os CAS são importantes, óbvio, né? É importante, sim, fazer um zoom eletrônico, obviamente, seria importante, né? Aí começa uma briga que a gente pode até discutir depois, né? Essa coisa da resolução e o zoom eletrônico, que aí começa a perder até o sentido de trocar lente, né? Daqui a pouco vai com uma lente só 360, grava, faz uma cena, vai todo mundo embora para casa e depois começa a ajustar o filme, né? Eu acho meio estranho isso, mas, enfim. Mas tem as suas aplicações, sim, a questão das resoluções, né? Inclusive, eu até digo, até para a SETI, que se alguém eventualmente quiser, né? A gente converte esses slides para PDF e pode até eventualmente compartilhar. Teve um pessoal até de professores, de cinema e tal, que gostaram justamente desses slides aqui, que mostram o tamanho de sensores. Foi um slide que foi tomado como base da Mira Live para Broadcast. Então, aqui faz uma comparação também muito grande com o 2, 3 polegadas. Mas aqui tem uma comparação de stops, que é interessante olhar nesse ponto de vista, né? Que você, para ter um diafragma, por exemplo, 5, 6, perto de um Super 35, você tem que estar em 5.2 ou em Super 16, 2.8. Então, você tem 2.8, 4, 5, 6. Tem dois stops de diferença, né? É isso mesmo, né? Se eu não estiver errado, 2.8, 4 e depois 5, 6. Então, eles fazem alguns tipos de comparação, né? Eu vou até, eu costumei deixar, assim, esses slides, até mesmo se alguém depois quiser, até pode depois até me requisitar também, ok? Algumas outras comparações em termos de desfoque. Mas é aquela história, o desfoque, como estava o próprio Felipe mostrou ali na imagem, às vezes você focar o olho e já a orelha está desfocada, a ponta do nariz está desfocada, mas ali numa situação de movimento, de um dolly, de um traveling ali, né? No meio de uma cena, um ator falando e se movimentando indo para frente ou para trás, pode ser uma catástrofe, né? Também, esse ponto de vista, né? Que a gente também vai tocar nesse assunto bastante aí com o Rafael a respeito desses desafios, né? Dos sensores grandes e tudo mais. Uma coisa importante, que, por exemplo, esse sensor novo da Hayrek que está vindo, nessa câmera nova, por exemplo, não precisa ter, na verdade, um sensor maior para ter uma imagem melhor, né? Vai vir aí algo realmente surpreendente para muitos em termos de latitude, maior do que a gente já tem hoje, com mais de dois stops, em torno de dois stops e meio a mais, numa câmera Super 35, né? Então, a Hayrek acredita ainda no Super 35, até mesmo baseado na quantidade de lentes que tem no set de filmagem e tudo mais, né? Inclusive, até mantendo o Dynamic Range, que é até maior do que o sensor hoje, Large Format, que a Hayrek tem, quer dizer, um sensor menor, com mais alto, mais alta latitude, um range dinâmico maior do que já tem, né? Também com menor ruído e a parte de tons de peles naturais e cores e tudo mais, ok? Então, esse slide aqui, em breve, isso vai mudar, né? Com um novo sensor chegando por aí, tá? Outra coisa que eu cito também, que eu gosto muito desse conjunto de slides aqui, de slides para mostrar justamente o que uma câmera, uma câmera, tá? Pensando numa câmera profissional, né? Fala, poxa, por que a gente vai investir numa câmera? Por que vai investir 60, 80, 100 mil dólares? Enfim, em uma câmera, né? Fala, mas fora as lentes, etc. Muito por conta disso aqui, que eu gosto de mostrar, né? Um stop de disposição a mais, você fala, bom, eu até consigo fazer uma correção daqui para cá. Já com dois stops, muita câmera aí já não vai fazer uma correção, vai já perder tom de pele aqui, você já vai começar a perder e você já começar a clipar as altas, né? Você não consegue mais chegar num ponto desse aqui. Por exemplo, né? Então, primeiro que aqui foi filmado tudo em log C. A R escolheu o C que vem de Cineon, que o próprio nome já diz aqui, a abreviação da letra, que o Cineon é a curva que o negativo usa. Então, muita gente quando começou, que veio da película lá do filme, começou a usar uma R e falou, poxa, não senti muita diferença na imagem, achei bem semelhante. Por quê? Por conta desse algoritmo, vamos assim dizer, da ARRI usado, usado o log C, né? Então, outros fabricantes como a Sony, a Canon, enfim, tem outros, a ARRI escolheu justamente a curva que vem do próprio negativo. Eu acho que foi um resultado bem acertado. E daí a gente vai. Aqui, então, com três stops, já elimina muita câmera do mercado, para conseguir fazer uma correção de cores, chegar assim, no mesmo frame. Percebe que a pessoa vai realmente tendo que abrir o diafragma ali, vai desfocando fundo e tal. Aqui, então, nem se fala, né? Para conseguir tirar dessa imagem aqui, chegar de novo numa correção com menos quatro stops, né? Ou seja, você super expôs quatro stops e você conseguia voltar numa imagem assim. Isso eu acho fabuloso, né? Eu gosto muito dessa sequência, porque trata de muita coisa assim. E às vezes a gente fala muito em range dinâmico, e stops e tudo mais. Aqui a gente fala de dynamic range, né? E aqui mostra uma cena de onde começa, chega a ser com menos oito, e no final da cena, com mais sete e meio, né? Você chega a ter aqui um 14 stops, 14 e meio, né? Stops de diferença em uma cena. Coisa que praticamente seria impossível de fazer isso, por exemplo, com uma câmera broadcast, né? Uma câmera de sensor dois terços de polegada, né? E para ter esse tipo de, cobrir esses sensores, o que a ARRI fez? A ARRI, na verdade, nos anos 80, ela lançou o bocal PL, ela desenvolveu o bocal PL, né? Que dominou, assim, né? Hoje todo mundo fala em PL, quer dizer, virou padrão da indústria cinematográfica, porém, com o passar dos anos, né? O bocal PL, ele foi pensado quando a ARRI tinha as câmeras de cinema. Então, você tinha que ter uma distância ali de 52 milímetros, por causa, senão, você ia bater no shutter mecânico da câmera quando girava o shutter. E hoje, atualmente, com as câmeras digitais, a ARRI pôde pensar em novas lentes que têm 44 de flange, né? Do último elemento ao sensor, 44 milímetros. Então, ela trouxe o último elemento ali da lente mais próxima do sensor. Então, uma lente dessa, que é a Signature Prime, ela não pode ser usada em câmera de cinema, de película, mas ela traz grandes benefícios, porque você, trazendo a lente mais perto, e com, outra coisa, também com um diâmetro, com um diâmetro de diagonal maior, né? Então, ela tem 44 centímetros de... milímetros de profundidade, com um diâmetro maior. E que é, na verdade, a ARRI está colocando na indústria e é o bocal chamado LPL, né? E esse LPL, ele vem para substituir, né? É um... Assim como fez nos anos 80, a ARRI vem introduzindo o LPL. E essa nova câmera, por exemplo, já vem com um bocal LPL, porque ela tem, realmente, um bocal maior, e ela traz resultados melhores, né? Então, já esse bocal, que tem essas orelhinhas azuis, os fabricantes todos já podem fazer, todos, não é uma patente, é o contrário de uma patente, né? A ARRI quer que isso... todo mundo faça, câmeras e lentes com bocal LPL. Todos os fabricantes viram as vantagens, porque você entra mais luz, né? E trazendo esse também, de 52 para 44, você tem lentes com melhor qualidade, lentes, como a ARRI diz, eles chamam de perto de telecêntrico, quer dizer, a luz entra quase perpendicular ao sensor, que isso é bom, porque não traz aberração cromática, né? Mas aí tem um efeito colateral, por exemplo, se você quiser trabalhar com um bocal LPL, por exemplo, na Vênese, você tem que trocar o bocal da Vênese por um bocal LPL. e alguns fabricantes já têm, por exemplo, que eu saiba, a Uden tem para Red, ou como queira o Red, e já tem para Red, já tem para Sony, para Vênese, então você tira o bocal, por exemplo, da Vênese, já quem está aí falando da Sony, tira o bocal da Vênese, põe um bocal LPL, tem locadora que já tem isso, e vai com a Signature Prime, vai de boa. Agora, se você tem o bocal LPL na câmera, que ele é feito realmente pensando nos sensores maiores, você trabalha aí com adaptador, mas esse adaptador, sempre eu falo que é um buraco, eu gosto de falar essa palavra assim, buraco, porque qualquer coisa que a gente põe na frente, de ótica, já vai perder sensibilidade, já vai perder luz, já vai perder resolução, então, quer dizer, o pessoal desenvolve aí um equipamento super caro, não sei o que, e depois vem um cara com filtro Xing Ling, coloca na frente Xing Ling, bem falando, não menosprezando, no modo bem pejorativo do Xing Ling, põe ali um filtro Xing Ling, e estraga toda a imagem, então é isso, e aqui que eu estava comentando, uma lente Signature Prime vai direto, já nesse bocal, como eu disse, desenvolvido para lentes, para sensores maiores, e se tem uma lente, por exemplo, como aqui uma Master Prime, você usa um adaptador, encaixa aqui, e pode usar também todas as lentes Super 85. Aqui está uma diferença muito interessante desse bocal, porque a gente está falando em sensores grandes, essas diferenças, desafios, etc., então eu achei bem prudente trazer esse tema para todos, mostrando qual é o resultado, por exemplo, de um adaptador, você colocando, por exemplo, você tem uma lente Master Prime, então você tem que trabalhar com adaptador PL para LPL, e comparado como se a câmera estivesse com um bocal PL só, ou seja, você tendo na câmera um bocal LPL, você ilumina bem mais as bordas, se vocês notam aqui, a diferença é gritante, então é um caso bem interessante, por isso que a ARRI desenvolveu o LPL, e gostaria que o futuro se tornasse LPL, por conta das inúmeras vantagens aqui, que tem principalmente na iluminação como um todo, e diminuindo, como eu disse, a questão de, por exemplo, aberrações cromáticas, então eu estava citando dos 52 milímetros, o shutter mecânico aqui como era, nota que aqui você tem 54 milímetros de diâmetro, no bocal PL, enquanto você já tem aqui 62 milímetros, já bem maior o diâmetro aqui, e a distância de 44 milímetros, já trazendo, foi lançado em 2018, e vai ser para o futuro, quer dizer, todas as novas câmeras aí que vierem, pelo menos da ARRI pela frente, vai vir com o bocal LPL, perfeito? E aqui é interessante, porque aqui você tem o último elemento da lente, e aqui mostrando o sensor, o low pass filter aqui, então se você compara esses 52 milímetros aqui, você tem, o que acontece? O raio de luz entra, e você acaba tendo aberração cromática, coisa que no caso, você trazendo aqui, já para um LPL, uma lente LPL, elemento traseiro, está aqui o nosso elemento traseiro aqui, por exemplo, da Signature Prime, você já consegue fazer os raios entrarem quase na perpendicular, os raios entrando quase na perpendicular, você já não tem aberração cromática, o que é a aberração cromática? Um exemplo está aqui, se a qualidade de conexão estiver boa, mas aí, olha só aqui, essa lente X aqui, se não me engano, é até uma Ultra Prime da própria ARRI também, que é uma lente legal, uma lente que custa aí seus 15, 18 mil dólares, 15 mil dólares, enfim, uma lente profissional e tudo mais, está comparado com, por exemplo, com a Signature Prime, que você aqui nota que já não tem aberração cromática, fazendo aqui um espelho, espelhando aqui, aquela mesma fotografia ali atrás, nota que aqui você já vê bem melhor o que a gente está falando de aberração cromática, coisa que aqui já não tem. Ok? Então, isso é uma grande vantagem dessas novas lentes, dessa linha da Signature Prime, do LPL, para sensores de grande formato. Não esquecendo que a ARRI sempre e pretende fazer câmera Super 35, acha que o Super 35 ainda tem uma vida pela frente, e uma coisa que agora já vai ser o gancho para o Rafael, algumas considerações da escolha da LF e da Super 35. eu estava levantando a questão, por exemplo, das zooms, a ARRI levanta essa questão da zoom, então, quer dizer, se você com uma lente full frame, enfim, full frame, e... pô, meu Deus, estamos tocando interfone aqui em casa agora, a gente numa... deixa eu fechar aqui. numa lente full frame, você tem uma... uma zoom menor, né? Você fica mais restrito em termos de lente, correto, Felipe? E outra também questão que eu já quero aproveitar e você já comentar tudo isso, a questão de ir além do 4K, ter um foquista dedicado, você tem que ter um cara ninja do teu lado aí para poder fazer o foco, você vê aquela cena que o... aquela foto, aquela fotografia que o Felipe mostrou daquela pessoa só com o olho focado, e já a parte de trás, assim, o ouvido, a orelha já desfocada, se a pessoa se movimenta num dole, uma cena, num movimento de um filme normal, como é que é isso, Rafael? Conta um pouco para a gente essas questões também, limitação, orçamento, facilidade de comprar, de encontrar no Brasil, principalmente lentes full frame, né? Como é que é isso, Rafael? Como é que você vê esse ponto? Até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti